Gabriel, que é o 5briel7 É o Gabriel Sucuri? É você Gabriel Sucuri? Ah, Gabriel Sucuri Gabriel Sucuri mandou aqui umas 10 vezes a mesma pergunta TSH abaixo Pode falar um pouco sobre? Abraços Posso TSH abaixo Ele pode ser fisiológico no jovem E ele pode ser patológico em todas as idades Um cara de 20 anos Média de TSH que ele vai ter É de 1,5 a 2,5 Um homem de 65 anos Um TSH preferencialmente Acima de 3,5 Porque abaixo de 3,5 Você tem aumento do risco de morte Então que número é esse TSH? TSH é o hormônio tiroestimulante O TSH é o hormônio produzido na hipófise que estimula a produção de T4, T3 e deodinase tipo 2 lá na sua tireoide Esse hormônio indica o quanto você está forçando a sua tireoide para funcionar E qual é o grande problema? O problema é que muitas vezes ele é mal interpretado Nem sempre o TSH abaixo é um hipertireoidismo E muita gente se esquece disso Muitas vezes você olha um TSH abaixo E o que está à sua frente É uma hipofisite Não um hipertireoidismo clássico Outras vezes O que você tem É um diagnóstico, por exemplo, de desnutrição Onde você tem A síndrome do eutioide doente Que é um cara que tem um TSH abaixo T4 livre T3 livre e baixos O hipofisite também pode se manifestar sim, tá? Mas O que é importante você saber Acerca no TSH abaixo Se ele está muito, muito baixo Por exemplo, menor do que 0,05 Provavelmente Você está com hipertireoidismo E aí Tem três hipertireoidismos Que são muito comuns Na prática do dia a dia Tá? Você tem Uma tireoidite linfocítica Que é uma inflamação da tireoide Você tem Uma doença de Basel-Dalgraves Que é Também uma Forma de inflamação da tireoide Mais autoimune E aí você tem que Avaliar através de anticorpos E normalmente Você faz esse diagnóstico Detectando dois anticorpos Um chamado TRAB E outro chamado Anti-TPO E você tem O hipertireoidismo factício Os outros dois Eles são Coisas mais de médico Discutir Porque aí Gabriel É muito detalhe Filigrana Para você não vai ser útil Então eu vou falar do terceiro Do hipertireoidismo factício Que é o mais comum no meio esportivo Por quê? Porque ele acontece Quando você começa a usar Hormônio tireoideano Ou T4 Ou T3 Tá? E você pode acabar sendo exposto a isso Não só porque você Quis tomar o tireoideano Mas porque Em algum Composto que você Mandou manipular Porque foi prescrito Para você Ou comprou pronto Algum dessas Fat Burners Principalmente dos importados Ele põe Ele tem Tiroidiano De forma inadvertida Ou seja Não tá lá na lista de componentes E por que que não tá? Porque é proibido Não pode colocar hormônio Em suplemento alimentar O hormônio Ele é uma medicação Ela é uma droga Você só pode vender Em farmácia Com receita Exceto o sintroide Que você compra assim E qual o problema disso? O problema é que Um TSH baixo Muitas vezes Prenuncia Dificuldade de você Ganhar massa muscular Prenuncia também Dificuldade de controlar O seu apetite Né? O pessoal tá com essa mania De que tomar Tiroidiano Emagrece Não emagrece não O sujeito que tem Hipotiroidismo Que tá numa coisa Chamada mixedema Ele toma o tiroidiano Ajusta a tireoide E ele perde Essa retenção Mas o cara Que tá normal Ele vai tomar O tiroidiano E ele vai Inclusive Perder Massa muscular E ele pode Engordar Porque um TSH Baixo Vai fazer ele Ficar com uma fome Difícil controle Por quê? Porque o TSH Lá no núcleo Paraventricular Ele é sacetógeno Ele tira a fome Tanto que o paciente Tem hipertiroidismo Gabriel Ele tem uma fome Que não existe Dentro Do universo Uma coisa que sacia ele Agora vamos falar Por que você perde Massa muscular Quando você fica Hipertiroidio Porque Pra você ganhar Massa muscular Depois do estímulo Que é o exercício Você precisa ter uma coisa Chamada Expansão do mio núcleo Então você treina Você sabe que a célula muscular É uma célula multinucleada E pelo treino Você estimula T7 a 6K Você estimula Emitor E você estimula AKT Que são vias metabólicas Relacionadas A síntese proteica E a via do AKT É uma via muito peculiar Porque ela estimula A migração de mio núcleo Pra célula Sinalizada Depois Que esse mio núcleo Chega no lugar Você tem um aumento De T3 reverso Pra quê? Pra dar tempo Desse mio núcleo Expandir E depois que esse mio núcleo Expandiu Você tem um aumento De T3 livre Pra fazer a fusão Desse mio núcleo Se você tá hipertireoide O que que acontece? Você tem a fusão Do mio núcleo Sem a expansão dele É como se na fase De reparo do músculo Você Pegasse aquele mio núcleo Que vai cuidar Da função Daquela célula E grudasse ela no músculo Antes dele tá pronto Qual o problema? Você só vai notar isso Depois de 6 meses 9 meses Porque a musculatura Ela fica toda flácida E fica toda Meio Sem forma Meio Nem característica Que a gente chama Então Você fica com o físico De um cara Que tem hipertireoidismo Se vocês tivessem A oportunidade De ir num ambulatório De endocrinologia E ver como é Que é o físico De um cara Com hipertireoidismo Vocês iam ver Como é que fica o sujeito Depois de um tempo Que ele tem a brilhante ideia De sem precisar Usar tiroidiano E aí E aí